Meio menor de cipe, uso o guarda-chuva Duas da manhã, só chuva de whisky Gosto das barbs, todas clonadas Também das e-gun, que cruz de perigo Joga na safada, senta sem calcinha É lá nas casinhas que cê chupa, meu pinto Outro dia me manda mensagem Se eu não respondo, cê surta comigo Traz dois combo, cavalo branco e gelo de coco Da vila pro dente, fui lá fazer ó Busquei uma droga pra ficar bem louco Adoro os amigos, só boot de gel Jacare mordendo o peito da polo Minha peita da rai, combina com o TN Na face lancei aquela da óculos Cabelo na sério, começo de esfarce Heredeira de pratas e colher na corrente Sempre protegido de todo o mal Vou tombar todos que vim na minha frente Mó break de nave sempre na picadilha Solta o tamborzão, ela se mexe a bunda Vem, pisa no fofo e não se emociona Toma esse doce que te deixa maluca Bate o radinho e liga em Atlanta Chama o meu plug, que importa essa planta? Pisa no fofo, lancei de Adam Brad Gata, relaxa que não é seu size Saca, tecnaile, eu não sou bandido Mas tem uns amigos com as pés na cinta Fuck police, eu desces, rap Se eu pego nave, ela não esmira e atira Eu fecho a cara sempre que eu tô no jet A radar camufla o olho vermelho Coisão me olha com cara de bunda As pate me olha e sempre manda beijo Miscão de bandido descendo igual água Ela tá molhada e nem tava na chuva Jogo de palavras, é o que eu sei que basta pra mim conquistar Essas fudia da c*** As mina do Tinder tão vindo pra casa Querem homenagem e droga da cara Uma me chupa, outra senta na minha cara São tipo feiticeira brincando com a vara Essa camisa foi cara, mas eu não parcelei Eu pago tudo à vista porque agora nós tem Vê o drip pingando, cê sabe, eu cheguei Tô metendo na gostosa, essa doidona senta bem Porras, tá ligado que nós é nós e o resto é o resto, mano Tá ligado? Pouco papo, foda-se a polícia Foda-se os falsos e é isso, mano Muita fé pra tudo, tá ligado?